Bom, galerinha, eu tô num lugar meio estranho, como vocês podem ver Ainda não é certeza se eu vou acabar deixando o mundo normal e vindo pra cá ou não, galera Só vai depender de vocês Se vocês deixarem like nesse vídeo, eu tenho certeza que eu consigo voltar pro mundo normal E ganhar dessa vez, de uma vez por todas, esse rago aqui E salvar o meu pai Mas sério, eu preciso muito da ajuda de vocês deixando like, se inscrevendo e mandando esse vídeo pra todos os seus amigos Porque assim, eu vou saber que eu tenho chakra suficiente pra ganhar, galera Então, meu, cada like que você der nesse vídeo, meu, vai ser muito importante, sério Então, meu, eu conto com a sua ajuda Eu conto com a sua ajuda de verdade, galerinha, sério, sério Só vai depender de vocês Ai, 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 onde, onde, onde que eu tô Esse lugar Quer dizer, quer dizer então que eu Que eu não sobrevivi Não, 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 isso não pode ser, isso não pode estar acontecendo O rago aqui conseguiu Ele conseguiu me derrotar Não, eu nem tive tempo de me despedir do meu filho Do meu avô Do meu, de ninguém A minha vila Tudo, a mim Tudo, tudo, tudo lá Mas, pera Por que que de um lugar É meio que Assim, como se fosse O inferno E aqui é meio que como se fosse o céu Pera Isso não quer dizer então que eu tô 100% Derrotado Calma Deve ter alguma explicação pra isso Calma Calma, 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 calma Deve ter alguma explicação Alguma coisa Alguma coisa deve ter Deve ter alguma solução Deve ter Não é possível, não é possível, não é possível Calma, 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 calma Meu Deus Que lugar mais bonito Que lugar mais Será que eu tô, tipo Quase Não sei Não sei É o garoto Pera Deixa eu limpar os meus olhos É o É meu filho Garoto Filho Filho Oi, papai Tudo bem com você? Filho Me desculpa Eu não consegui, filho Eu não consegui resistir Eu fui um péssimo pai pra você Nem pra ver você crescer Eu não consegui Nem nada do tipo Eu só queria ajudar Eu só não consegui Eu tentei, filho Eu tentei de tudo Controlar esse olho universal Mas não deu Papai Você sabe Que esse não é O meu verdadeiro eu Aqui, né Só que Você não tá Ainda derrotado Papai Você ainda tem chance De sair desse lugar Você só tá apenas Quase sendo derrotado E você só vai ser derrotado Se você deixar Eles te derrotarem Você não precisa De forma vermelha De forma De outra cor De não sei o que Você não precisa Você não precisa De um olho universal Você não precisa De nada Você só precisa Usar o seu jeito ninja E o seu coração Papai Isso sim Assim você consegue Derrotar Quem você quiser Você não precisa De ninguém Tá me ouvindo Você não precisa Você não precisa De nada Você não precisa De chácara Você não precisa De nada É só você Usar o seu coração E você vai saber O que é certo Fazer pra você Papai Então lute Lute pra sobreviver Porque eu vou Estar te esperando Aqui do outro lado E não venha Com esse papo Que você precisa De usar Chácara vermelho Chácara não sei o que É Renegar Não Você é forte Porque você é o Saruto Você sempre Salvou a vila E você sempre Vai salvar Então agora Proxiga papai Porque você Tem que sair Dessa Tô te esperando Do outro lado Continue A entrar Nessa sala Porque você Vai ver Cada coisa Agora Obrigado Garoto Eu não sabia Que o meu filho Acreditava tanto Em mim Se bem que Não é ele É uma figura Representando ele Digamos Não Isso Isso Pera Deixa eu limpar Os meus olhos De novo Também Isso que eu tô vendo Sou eu Sou eu Muito Muito Antigamente Oi Tudo bem Caramba Eu tô me vendo Pequeno E quando Eu ainda tava Com aquele olho Como que é o nome O olho Símbolo da família É o Tsotsuki Velho Caramba E o meu outro olho Era um Rinnegan Pois é Você já teve Várias etapas E você lembra Que você já fez Com esses olhos Que você desobedeceu Todo mundo Porque você Acreditava que era o melhor Pra você O que aconteceu Com você Saruto Você só tá achando Que você é forte Por causa desse chakra Vermelho E tudo mais Você não precisa Dele A sua força Vem de dentro De você Você é mais forte Do que isso Meu cara Amigo Então volte Até eu Dentro de você Até o seu Eu interior De volta Entendeu Porque assim Você vai conseguir Derrotar Quem você quiser Meu cara Amigo Volte a confiar Nos seus instintos Volte a ser Aquele saruto Que você era Claro que você Não vai ser Homem Porque você É um adulto Agora Mas volte A confiar Nos seus instintos Não numa forma Qualquer Porque uma forma Você pode entrar Em qualquer forma Se você quiser Chaka de Kurama Chaka de não sei o que Chaka de não sei o que Você só tem que Confiar em você Mesmo Tá me ouvindo Muito Muito obrigado Saruto pequeno Sério Foi muito bom Ver você Eu tô sentindo Muita confiança Em mim Não 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 Papai Papai Oi Filho É engraçado Né filho Eu e você Estamos passando Pela mesma situação No momento Só que Eu tenho quase certeza Que você Vai conseguir Ser nessa situação Antes do que eu Só você Vai ser Essa situação Porque você Sempre foi forte Filho Eu sempre tive Muito orgulho De você Papai Papai Eu tô tão feliz De poder ver Meu senhor De novo De novo Eu juro Pra você Papai Eu tô nessa situação Mas quando eu voltar Eu não vou Me dar por vencido E eu vou trazer o senhor De volta Eu prometo Pra você Que eu vou tirar Eu vou tirar você Dessa papai Mas foi muito bom Ver o senhor Porque me motivou Muito Porque agora Eu vou mostrar Pra eles Porque o meu nome É Saruto E porque Que todo mundo Já teve medo De mim Um dia Papai Filho Você sempre Me deu muito orgulho E não é agora Que você vai me decepcionar Eu conto Com você Filho A vila Conta com você Todos nós Contamos Com você Filho Eu Acredito Em você Vai lá E mostra Pra eles Por que Que você É o ninja Mais forte Desse mundo Tá me ouvindo Obrigado Papai Obrigado Papai Eu vou mostrar Pra eles Por que Que Eu vou conseguir Eu vou conseguir É Eu acho Que não podia Faltar eu Né Você foi Meio que Minha adolescência Inteira Né Acho que Seria meio que Injusto Faltar você Né Pois é Eu tenho uma coisa Pra te lembrar Saruto Ou eu Grande Não sei Queria te lembrar Que você é Uma das partes Da natureza Você é Uma das partes Que guiam Esse mundo Você pode fazer O que você Bem entender Cara Você é Forte Você tem Punga mole Você consegue Vai logo Obrigado Saruto Eu tô até falando Eu em terceira pessoa Mas Você não faz ideia Como isso me ajudou E agora Eu vou derrotar Aqueles caras Pra eles pararem De perturbarem A minha vila De perturbarem A minha vida Eu consigo Eu consigo Se todo mundo Acredite em mim Eu tenho que acreditar Em mim também Aaaaaaah